Oi DJ Cleitinho, oi DJ Duarte, todo baile tem Cadê o aniversariante aí do baile? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de cantar os parabéns, do nosso jeito Para tudo no baile porque eu vi no calendário Para tudo no baile porque eu vi no calendário Já tô sabendo que é o seu aniversário Parabéns garoto, parabéns garoto, parabéns garoto É pico, é pico, é pico, é rola, é rola, é rola É pico, é pico, é pico, é rola, é rola, é rola Pega a visão DJ Cleitinho tocando é outra parada Aí DJ Cleitinho, aí DJ Duarte, todo baile tem Cadê o aniversariante aí do baile aí? Cadê o aniversariante do baile? Chegou a hora de cantar os parabéns E aí Coringa dos Fluxa? Do nosso jeito Para tudo no baile porque eu vi no calendário Já to sabendo que é o seu aniversari Parabéns garoto É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo É pico, é pico, é pico É rolo, é rolo, é rolo Pega a visão de Jay Cleitinho tocando é outra parada, entendeu? É o DJ Duarte!